Que o calorão incomoda, todo mundo sabe, né? Mas tem gente faturando com esse período, né? Alessandra Garcia e Hector Nascimento foram às ruas para conferir como estão as vendas no comércio de Governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. As altas temperaturas, que têm batido recorde em quase todo o país nas últimas semanas, estão mexendo também com a economia. Produtos que já têm boa comercialização no período tiveram as vendas disparadas. Todo mundo em busca de algo que refresque. E aí, me fala, como é que faz para dar conta desse calor aí, hein? É beber e vender, porque está calor demais, gente. Tem que hidratar, porque é mais de 40 graus. Muita fruta e muito suco, muita água. Aí você refresca o corpo e aquece o bolso. Aquece o bolso e tem que vender e investir na saúde, porque está quente. Alguns, como os eletrodomésticos, estão com poucas opções de pronta entrega. O gerente dessa loja de imóveis conta que as vendas aumentaram 32% desde a intensificação das ondas de calor. Mais precisamente, a gente tem um crescimento de 32% nessa linha, na linha sazonal de ar-condicionado e ventilação. Até mesmo por conta do calor que está tendo em Governador Valadares. E a gente atende em outras regiões também, né? Não é só o Governador Valadares. E a empresa procura estudar esse clima a tempo para dar, abastecer as lojas para atender os nossos clientes. Na procura pelos produtos, vale pechinchar e negociar. Qual o tipo de produto que você está procurando? Um ar-condicionado. Eu preciso de um ar, de 12 mil. Vai ser o presente de Natal? Não, não é questão de presente de Natal. É necessidade mesmo, né? É por causa do calor, por causa da família mesmo, né? Então, a Valadares está muito quente. É, muito bom. Como é que está sendo ficar esses dias aí sem ar-condicionado? Como é que a senhora está se virando? Oi, eu estou tomando três banhos à noite para dormir, né? Não estou conseguindo dormir, viro na cama a noite toda. Não tenho que fazer ventilador jogando, né? Aquele ar quente na gente, né? Geralmente, as empresas, as fábricas, se preparam para esse período. Mas como o calor está bem acima da média, pegou muita gente de surpresa. A produção teve que ser intensificada para dar conta da demanda, que aumentou e muito. A Eletros, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, divulgou que a produção teve que ter um aumento de pelo menos 16%. Algumas linhas, como os ventiladores de mesa, esse aumento foi de pelo menos 32%. E não foi só em eletrodomésticos. Alimentos gelados também. Nessa fábrica de sorvetes e açaí de Governador Vladares, a produção geral de toda a linha aumentou em um total de 300%. Até produtos específicos foram criados para a autoestação. A onda de calor aqueceu tanto as vendas, que o quadro de funcionários teve de ser ampliado. Está impactando muito no aumento de demanda, contratação de funcionários. A gente tem trabalhado, intensificado a produção, intensificado a logística e aumentou consideravelmente também a nossa demanda por produtos mais refrescantes, produtos mais novos. E o volume de produção triplicou. Enquanto o pessoal sofre com o calor lá fora? A gente está comemorando as vendas. Aí, meu amigo Elias, parceirão nosso aqui, né? Na Casa Bahia. Boas vendas para ele lá. Apareceu o Cezinha também. Alô, César Maldini, vendedor. E o Gleitson Moreno, fenômenos. Um beijo no coração de todos aí da Casas Bahia. Parceria fora. Calorão. Já comprou seu ar? Já tem. Eu sei que não tem, né, Lamone? Hã? Ô, Gabi, vai comprar seu ar lá? O Gabi já tem, rapaz. Tem ar. Quem não tem ar-condicionado aqui sou eu, rapaz.